Ó, lá vem esse cara falar novamente de procrastinação, não aguento mais! Calma, calma... Talvez a procrastinação não seja o que você pensa, e como resolvê-la também não. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Eu deixo, como sempre, o link para o livro aqui embaixo, na descrição. Todas as semanas eu trago vídeos para vocês sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardio.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardio. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para que ganhamos relevância e produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Cerca de um ano atrás, eu fiz um vídeo sobre procrastinação e acho que chegou o momento de revisitar o assunto. Eu tenho visto muita coisa sobre o tema e o termo procrastinação sendo usado sem o devido entendimento. Eu peço a você a oportunidade de explicar o porquê por trás disso e as consequências. Existe uma simplificação grosseira do que é procrastinação e isso atende alguns interesses, algo que falei brevemente nesse vídeo aqui do card. Receitas e caminhos nos dão uma sensação muito gostosa de conforto. Então, quando alguém fala que para vencer a procrastinação basta levantar a bunda da cadeira e ter atitude, apesar disso, eventualmente trazer a sensação de que somos preguiçosos, mas o caminho está claro. Basta ter atitude. É só seguir a receita que está tudo certo. Mas isso não acontece. Você seguirá o roteiro, terá atitude, ação e até a sensação de bem-estar, de ter feito alguma coisa. Se analisar os resultados de médio e longo prazo, perceberá que foram poucos. Agiu muito, gastou muita energia e obteve pouca coisa concreta. Depois de um tempo, sente-se o inútil e sem saber o que fazer, porque afinal, teve atitude. Agiu, mas as coisas voltaram a ser como eram antes. Quando falamos de procrastinação, a relação direta de causa e efeito dela frente à atitude simplesmente não existe. Mas é cômodo achar que sim. Porque em um momento você se sente procrastinando e depois que age, passa a se sentir um vencedor. Receitas simples, fáceis e que fazem sentido são perigosas por causa da tendência que o nosso cérebro tem de abraçar aquilo que faz sentido. Mas nem tudo o que faz sentido é o caminho. Eu deixarei aqui no card um vídeo sobre esse assunto. Então se eu me pego procrastinando, o que é mais fácil? Aceitar um estímulo emocional agradável, que me deixa feliz e pra cima, que me mostra um suposto caminho ou entender o que de fato está acontecendo, aprofundando-se em conhecer mais sobre os reais motivos por trás da apatia. Pois é, se você começa a entender que a procrastinação não é o mal em si, mas um efeito colateral, um sintoma, esse é o ponto. Eu darei três casos ou características muito comuns que podem indicar a causa da procrastinação e bons lugares pra você começar a procurar. O primeiro está ligado a algo profundamente estudado na psicologia, que é o desamparo aprendido. Diante de uma situação que você acredita ser sem saída, o corpo se fecha, se desliga pra economizar energia e se proteger. Além disso, quando estamos encarando situações negativas e desagradáveis, um comportamento possível é paralisar, evitar ou fugir da questão. A segunda característica está ligada ao perfeccionismo e às expectativas que nós temos das expectativas dos outros e que, por mais incrível que pareça, leva ao primeiro caso. E é até fácil de entender. Quando a demanda por perfeccionismo é alta de si e dos outros, ou quando as expectativas também são muito grandes, o desafio pode ser percebido como maior do que realmente é. A montanha parece tão enorme que a sensação é de que é impossível escalá-la. E ao perceber algo como impossível, caímos no desamparo aprendido. O ponto em comum aqui é a falta de análise apropriada e de decisão. Ao paralisar, ao evitar ou fugir do que está acontecendo, na grande maioria das vezes, não dedicamos nenhum tempo para avaliar o que realmente aconteceu. Está acontecendo ou poderá acontecer e apenas nos afastamos. Então, simplesmente parar, coletar as evidências, fatos, analisar, planejar, com atenção e tomar uma ou mais decisões é o suficiente para vencer a procrastinação de forma mais adequada. Além de buscar uma análise mais racional da situação, existe um ditado que diz que se você quiser chegar rápido, vá só. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Ou seja, peça ajuda. E pedir ajuda não funciona apenas porque você terá um par adicional de mãos. Funciona porque ao conversar com outras pessoas, ao colher outras perspectivas sobre o problema e ao debater com mentes que pensam diferente, a criatividade e a inovação surgem e soluções novas são criadas. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo da semana passada que eu vou deixar aqui no card. O terceiro caso e talvez o mais subjetivo é agir por impulso ou diante de um grande estímulo emocional. Aqui, voltamos para o que eu falei no início do vídeo. Vá em direção ao seu passado e perceba quantas vezes agiu por impulso para se arrepender depois. Ou quantas vezes tomou alguma ação, fez alguma coisa na sua vida porque você foi estimulado emocionalmente, colocado em um estado de excitação emocional e por estar se sentindo bem, para cima, você agiu, mas esqueceu de avaliar os resultados práticos de médio e longo prazo das suas ações. De todos os casos, este certamente é o que requer mais inteligência emocional, principalmente para reconhecer a emoção que você está sentindo no momento e entender a influência que ela tem sobre qualquer decisão que você tomar. Todas as nossas decisões são influenciadas por nossas emoções, mas isso pode e é certamente usado contra nós. Um agente externo incita um estado emocional que seja compatível com a decisão que ele deseja que tomemos. Eu tenho um vídeo sobre isso também e vou deixar aqui no card para vocês. Portanto, respira. Conta até 10. Identifique as emoções que está sentindo nesse momento. Pergunte a si mesmo se elas são ou não adequadas ao processo de análise e de tomada de decisão. Esse é um caso especialmente traiçoeiro, porque como você age, como você saiu do lugar, você até pensa que resolveu o problema porque fez alguma coisa. Mas quando o estímulo ou a emoção passa, cai-se na mesmice. E o pior, depois de agir e não obter os resultados esperados várias e várias vezes, o desafio de agir e vencer a inércia da procrastinação será cada vez maior. No mundo moderno, são raras as ocasiões onde você realmente precisa tomar uma decisão numa fração de segundo para se proteger ou proteger alguém. Na enorme maioria das vezes, você tem tempo suficiente para pensar sobre o que está acontecendo. Esse tempo está a seu favor. Se você estiver sob o efeito emocional de um agente externo, é interesse desse agente externo que você tome uma decisão rápida. Isso favorece a ele e não a você. Quanto mais tempo você ganhar e você pensar sobre a sua decisão, sobre a ação que você vai tomar na sequência, mais isso favorece a você. Por fim, é importante entender que há uma bioquímica muito poderosa operando no nosso corpo e, como tal, mudanças de verdade, elas tomam tempo. Não só o corpo precisa de tempo para se adaptar, como as nossas próprias emoções também. É por isso que muitas vezes nos deparamos com problemas que parecem impossíveis de resolver para, depois de algum tempo, a solução surgir do nada na nossa mente. Você já teve alguma ideia tomando banho? Ou durante um período de insônia ou dirigindo? Eu, por exemplo, eu tenho muitas inspirações quando eu estou dirigindo. É quando o nosso corpo se adapta à mudança, às novas ideias e novos argumentos, e é importante respeitar esse tempo que é diferente de pessoa para pessoa. Em outras palavras, parte do que conhecemos como procrastinação pode ser chamado de ócio criativo e, muitas vezes, é o tempo necessário para que o corpo se ajuste à surpresa, à novidade, às novas condições e ao diferente. Agora, diante de tudo o que eu falei, você já tem elementos suficientes para se perguntar se está paralisado, fugindo, evitando decisões, evitando análises ou apenas respeitando o tempo de adaptação corporal e emocional. Faça um teste simples. Pergunte. Eu sei o que está acontecendo? Eu sei como, quando, onde e por quê? A situação desperta emoções fortes? Existe algum elemento externo que está intencionalmente amplificando as minhas emoções? Quem pode me ajudar a superar essa questão? Com quem eu posso conversar sobre o assunto em busca de uma perspectiva diferente? Lembre-se, as melhores conversas são no nível das ideias. Como de costume, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um material adicional gigantesco sobre o tema e alguns livros que eu usei para embasar a minha argumentação aí em cima. Se gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau. Oi? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Um, dois. Ok. Gravar de novo porque é a vida. A gente grava 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos lá. Você deve estar pensando Putz, lá vem esse cara Caraca, velho Caraca, eu não aguento mais Ouvir ninguém falando de procrastinação Calma Basta levantar a bunda da cadeira E ter atitude Que sim, porque Eu adoro esses carros acelerando São maravilhosos Vamos lá, acelera Acelera e vai embora A emoção passa, cai-se Depois de agir e não obter os resultados Nos deparamos É por isso que muitas vezes Nos deparamos com Surgir do nada na nossa mente Se está paralisado Está gravando, né? Que lindo Oi Creme, veia e lê Só que amor, que horrível Nunca mais vai me trazer Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom? Não para de comer batata Já destruiu o cenário dele Já Está lindo Ficou muito lindo Poxa Ai, vamos gravar agora Gente, esse aqui é o Guia Tardia Eu recomendo muito Já leu Com certeza Ficaba rápido Ficaba rápido Ficaba rápido Pode perguntar qualquer coisa Fudeu Pode perguntar qualquer coisa aqui Não fica a possibilidade Tá bom Mais Tá tudo regulado Imagina eu caindo aqui Se a morte Só ficar muito bonita Essa luz azul Não é? Eu estou muito apaixonada por mim Oi, Elida Não adianta mais no camelo Isso assim Está ali, ó Você está adiando muito Uma coisa Você já podia ter Sem bater aqui No microfone Eu me tenho enrola Hoje Aí o buraco É mais embaixo Entendi Está sumindo Está sumindo É que eu gosto de olhar para mim Não, não, não Não, não, não Sabe? Fido, eu quero assistir Para ver como é que a gente fica Nas canas É, tu não sabe Como é que tu sabe Que eu estou gravando tudo? Como é que tu sabe? É que tu se posiciona Fido Para olhar para ele Depois Eita Oi Oi Segura a respiração Segura a respiração É aqui, viu? Está gravando É aqui, ó Fala aí, Elida Está olhando Está vendo Se quer ver Se a câmera aparece Por que tu está baixada? Não sei O braço Para eu me apoiar Amiga Beca Se você estiver me ouvindo Amiga Não tem espaço Para mim O que está fazendo? Oi, Elida Que olhação Olhação Os cílios O talão dos cílios Já ganhou Isso vai ficar bom no vídeo Não Espera aí Deixa eu fazer assim Que é melhor Não É Agora eu estou olhando para lá Mas eu queria olhar aqui Olha para lá Mas eu queria olhar o bloco Abo 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 Meu Deus Micrófone Ai, não cai Ai, Elida Abo 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 Obrigado.